O Grupo Jangada é referência no Estado. Juntos somos o Grupo Jangada. As informações atualizadas do campo. Momento Rural. Amigos internautas, amigos da Grande FM, estamos começando mais um programa Momento Rural, esse espaço que nós temos em nossas plataformas digitais para interagir com você que está conosco pelo nosso canal no Facebook, curta, compartilhe, marque aqui, marque os seus amigos e compartilhe o nosso programa. Você que está com a gente pelo nosso canal no YouTube, não esqueça de deixar o seu like, ative aí o sininho de notificações para receber uma mensagem e acompanhar toda vez que o nosso programa começar. Também é importante você se inscrever em nosso canal, assim você acessa a playlist completa com todos os programas que já foram ao ar, pode rever quantas vezes quiser e também compartilhar o nosso programa. Nós vamos dar sequência ao nosso tema, que é a expansão tecnológica no campo. Nós já estivemos no programa passado falando sobre esse assunto, se você perdeu, está aí à sua disposição para você rever, pode voltar lá, assistir o programa e depois conferir esse aqui na íntegra para você ficar por dentro dos principais assuntos. E quem está conosco mais uma vez para nos ajudar ao longo desse programa é o Mardonio Alencar, ele que é empresário, proprietário da Comagran e que também, claro, tem um importante trabalho como um empreendedor do comércio, vai nos ajudar ao longo desse programa mais uma vez. Seja bem-vindo, Alencar. Obrigado, Paulo. Obrigado, a Grande FM. É um prazer estar aqui com vocês. Muito bem, nós falamos na edição passada um pouquinho, você até citava como exemplo de que talvez a concorrência externa em relação ao nosso investimento que nós temos no setor agro, que esteja talvez boicotando o setor agro, se dá pelo nosso avanço tecnológico e talvez por questões ambientais também. Nós podemos dizer que essa evolução tecnológica também contribui para que a gente possa degradar menos o meio ambiente? Claro, sem dúvida nenhuma. O avanço tecnológico no agronegócio brasileiro é uma coisa tão estupenda que, se eu acompanho há décadas já o agronegócio, eu me lembro que tudo que se plantava em termos de soja e milho, principalmente, que são as duas commodities mais importantes do nosso agronegócio, era feito com terra gradeada, terra arada, terra subsolada. Hoje isso é coisa do passado. Hoje nós temos aí, começou lá, como eu falei para você no programa passado, o Alice Paulinelli de desbravar esses cerrados brasileiros. Mas depois veio o plantio direto. Aqui, inclusive, em Dourados, nós temos aí um importante ente, é uma instituição que fez muito pela agricultura da região de Dourados, que é o Grupo Plantio na Palha, liderado pelo Bigaton, pelo vários desses... Esteve aqui conosco, inclusive, no programa. Exato, são pessoas fundamentais, o senhor Ineo Chuamba, o marido da doutora Gressler, da Lore, o senhor Orlando Gressler, pessoa fantástica de um conhecimento absurdo na agricultura e que trouxe para a agricultura doradense aqui da região do Mato Grosso Sul um avanço muito grande, em Maracajú também é a mesma coisa. Então, isso traz economia para o meio ambiente, porque quando você não degrada o solo, quando você não tem que agredir o solo e você usa toda aquela matéria orgânica, matéria seca que fica da palhada, esse tipo de coisa, você está preservando o solo, preservando micronutrientes, preservando a microfauna que fica debaixo da terra. Tudo isso é muito importante para o meio ambiente e para a produtividade. Dentro desse exemplo que você está citando, propriamente a proteção que se dá ao solo, nós não teremos as erosões, consequentemente os rios também ficam protegidos, toda a bacia hidrográfica também protegida, porque você não tem essa agressão tão forte no solo como a gente tinha no passado. Exatamente, você não leva esse assoreamento para os rios, essa quantidade grande de matéria, que é rica, por sinal, porque você aplicava o fertilizante e vinha uma chuva muito forte, levava tudo para os rios. Ainda nós temos alguns problemas, é verdade, não vamos tapar o sal com a peneira, mas isso mudou bastante já nos cenários do agronegócio do Mato Grosso do Sul, principalmente. Ou seja, a grande maioria faz a coisa correta, como nós estamos citando. E claro, os exemplos dos maus profissionais, do mau uso do solo, isso aí a gente sabe que tem mesmo no país afora, mas não é a grande maioria, a grande maioria preserva com toda certeza. E o que você pode falar para a gente, para quem nos acompanha, sobre o Agro 4.0 também em relação à sustentabilidade? O Agro 4.0 é, digamos assim, a digitalização da agricultura. Aquilo que eu vinha falar, nós começamos lá com o Agro 4.1, que foi justamente essa economia de subsistência, depois o Agro 4.2 foi quando a gente começou a mexer de forma mais profissional, já no século XIX, e depois da Segunda Guerra Mundial, é que nós chegamos no Agro 4.2, que foi realmente a revolução tecnológica com equipamentos. E isso possibilitou realmente que a agricultura tomasse um novo patamar. E eu junto, eu sempre cito quando eu falo sobre essa, do Agro 4.0, que o precursor do Agro 4.0 é o plantio na palha, você entendeu? É o plantio na palha e é o desbravamento do cerrado. Sem isso, nós não teríamos Agro 4.0. Agora, nós estamos na era da digitalização, do censureamento, do georreferenciamento, a agricultura de precisão que fala, ela está intrinsecamente ligada ao Agro 4.0. Porque, e isso está inclusive do ponto de vista da pessoa cuidar remotamente do seu negócio. Hoje não é necessário mais que o dono da terra esteja em cima da terra para saber o que está acontecendo na sua lavoura. Antigamente você tinha que estar ali olhando, correndo dentro da soja, ver se tinha... Hoje não, hoje ele tem imagens de drone, imagens de satélite, censureamento, censures que ele coloca na própria lavoura para saber medir umidade, temperatura, como é que está o solo, como é que não está. E isso tudo ajuda, são ferramentas fundamentais que está levando a agricultura para um outro patamar. A minha dúvida é se isso vai chegar aonde precisa também, que são os pequenos e médios produtores. Nós vamos falar sobre isso já já aqui no nosso programa Momento Rural. Que, claro, chega até você em nome do nosso parceiro, do nosso colaborador, que está conosco sempre aqui em todas as nossas edições, é a Agrojangada. A Agrojangada é referência no agronegócio em Mato Grosso do Sul, na agricultura, na pecuária, armazenagem, tratamento industrial de sementes e distribuição de insumos. Agrojangada. Soluções para o agronegócio ir mais longe. Nosso programa Momento Rural está falando sobre a expansão da tecnologia no campo. Você falou aí agora há pouco exatamente se isso vai chegar aí àquele pequeno produtor. E a minha pergunta era exatamente sobre isso tudo. De que forma a tecnologia também pode beneficiar esse pequeno, né? Porque o grande tem mais capacidade ou possibilidade de ter acesso a esse tipo de ferramenta. Mas o pequeno, digamos, da agricultura familiar, também você entende que possa ter benefícios com esse avanço tecnológico? Sim, pode. Pode através justamente do acesso à informática, né? A nova geração que está vindo aí, que está sucedendo os pais na agricultura, nessa agricultura familiar, ela já tem muito mais capacidade de discernimento, de entender as tecnologias que estão acontecendo. E também os órgãos de extensão rural têm uma importância muito forte nisso. Não só a Embrapa, mas as EMATER dos estados, eles têm o dever, a obrigação de levar um pouco dessa tecnologia. Mas uma questão do Agro.0, Paulo, que é do 4.0, que é muito importante, é a questão da gestão. Se ele faz uma boa gestão, ele consegue subtrair muitos pontos dessa tecnologia que está aí disponível e aplicar ainda que no seu pequeno negócio. Você sabe que atualmente eu vivo no Nordeste brasileiro. E eu tenho muito contato com produtores, pequenos produtores no Nordeste. Não só por causa da minha profissão, do meu negócio, mas também por conhecer bem a região. E eu visito com muita frequência, principalmente fruticulturas. Eu vou em regiões de fruticultura e eu vejo que muito dessa agricultura 4.0 já está implantada em muitos lugares. Nós temos bons produtores que estão já implementando isso aí. Eu conheço um produtor de macaxeira, que lá a gente chama de macaxeira, mandioca. Aqui, a nossa mandioca é de comer, porque lá a mandioca é de fazer farinha. E esse produtor de macaxeira, ele tem um sistema tão avançado de controle que ele passou de um patamar de produtor para um negociador de macaxeira. Você entendeu? Então, ele tem uma marca, ele vende nos supermercados, ele conseguiu verticalizar bastante o seu negócio, não fica muito na mão de atravessadores. Resultado, pode alguém ficar rico com macaxeira? Pode. Esse é o caso desse produtor. A questão que você colocou muito bem aí, que é a questão de gestão. Hoje, e eu faço essa pergunta sempre que eu falo com as pessoas que falam do agronegócio aqui, hoje não tem mais espaço para o amadorismo, não se faz mais como se fazia no passado. Serviu naquela época? Hoje já não serve mais. Sim. A não ser que ele queira voltar para aquela economia de subsistência. Você entendeu? Se ele quiser voltar para aquela agricultura de subsistência, aí sim, ele sobrevive com aquilo, mas prospera, não prospera. E a gente precisa, em todos os negócios que a gente faz, e a agricultura não é diferente, prosperar. Se não for para prosperar, vira subsistência. Nós falamos aqui na abertura do programa de hoje, de questão da sustentabilidade, de meio ambiente. Isso é entrar nas questões políticas, mas a gente sabe que essas questões ambientais estão nas pautas a todo momento. E se discute essa questão da expansão da agricultura, principalmente pelo país, ou até mesmo a pecuária, o agronegócio como um todo, mas acaba sempre se esbarrando nessas questões ambientais. Você acha que isso está muito longe ainda de chegar a uma solução? Olha, eu vejo muita ideologia nisso aí. A verdade é essa, muita ideologia e pouco pragmatismo. Muitos, inclusive, são palpiteiros do Leblon, que fica lá no Leblon dando palpite sobre o meio ambiente. A gente não conhece a floresta amazônica, não conhece o cerrado brasileiro, não vê como... Nós temos um código florestal muito avançado, um código florestal bom, sabe? Que protegeu muitas áreas de proteção. O Brasil preserva 66% da sua área territorial. A Amazônia praticamente está quase toda intacta, apenas 84% está sendo preservada. Ou seja, nós, de toda a Amazônia, nós destruímos, conseguimos destruir 16% em 500 anos. Então, eu vejo assim que isso é muita política. Aquilo que eu falei no começo, países que são competidores do Brasil em algum tipo de agronegócio, tentam barrar de toda forma o nosso crescimento. Isso é um ponto. Nós somos competidores do produtor americano, somos competidores do produtor francês, do holandês e assim por aí vai. Você tocou num ponto, eu até essa semana estava acompanhando a entrevista do Aldo Rebelo, né? Sobre esse assunto, bastante conhecedor inclusive do assunto, e ele falava exatamente isso, né? E ele colocou outro ponto fundamental, quando se fala da questão, principalmente da região da Amazônia e tudo mais, que é o local mais vigiado do mundo, né? Sim. É, ou seja, hoje é praticamente impossível alguém chegar e fazer desmatamento de forma desenfreada lá. Acontece os desmatamentos, tem desmatamento legal, tem o desmatamento ilegal, mas eles são pontuais, inclusive, feitos por nativos, né? Então, ou seja, isso sempre aconteceu durante toda a vida, mas não da forma como às vezes nos é passado de forma desenfreada, sem controle, né? Por ser tão vigiada como é a nossa Amazônia. E é muito equívoco nessa questão, vou falar para você, eu conheço bem a Amazônia, conheço o norte do Mato Grosso, o Pará, uma região muito bonita, muito boa, mas é assim, o Código Florestal estabeleceu que da região amazônica, propriamente dito, você só pode abrir 20% da sua área, tá? No Cerrado, que é a Amazônia legal ali, norte do Mato Grosso, essa região, 50%, tá? E nosso Cerrado aqui para baixo, 80%. Ora, tecnicamente a Amazônia já está protegida pelo Código Florestal. Ah, mas tem desmatamento ilegal. Tem. O que nós precisamos? Monitorar, e isso nós já temos condições de fazer hoje, via satélite. E eu acho que uma das iniciativas muito importantes que o governo teve é a questão da titularização. Nós temos que dar propriedade para a pessoa, quem tem direito, para poder cobrar. Como é que você penaliza um cara que tem, abrindo uma área lá no Pará ou lá no Amazonas, sem saber se ele é o dono da terra ou não? Justicialmente é difícil. Exatamente. Você titulariza, você cobre impostos, você cobre ITR e penaliza se ele fizer alguma coisa errada. Sim. É assim que tem que ser, na minha opinião. Bastante interessante. Agora, Lencar, voltando a falar do avanço da tecnologia, e todo mundo que falou, se a tecnologia chegou, ela está ocupando o lugar, de repente, do trabalhador. Como é que você vê nesse sentido de que nós possamos crescer cada vez mais na chegada da tecnologia, sem prejudicar aquele trabalhador lá do campo? Seria aquilo que a gente falou no passado, ele estar estudando, estar sempre qualificando para poder fazer uso daquela ferramenta? Essa dicotomia não existe, bem na verdade. A tecnologia é a mesma coisa quando se falava que a indústria estava sendo toda robotizada e o produtor, o trabalhador. Esse trabalhador braçal, ele está desaparecendo em todo lugar do mundo, inclusive na China, certo? As fábricas da China praticamente já não tem mais trabalhador braçal, muitas coisas hoje é máquina que faz. E no Brasil é a mesma coisa, eu acho que nós temos que avançar e os nossos trabalhadores que eram braçais, que esses que estão se aposentando agora, a nova geração, tem que ir para a escola, tem que estudar. Até porque eles também não querem ficar como braçais, querem avançar. Exatamente, quem é que quer trabalhar hoje no sistema antigo de produção rural? Sem dúvida. Ninguém mais, as pessoas não querem nem pilotar um trator mais que não tenha gabine e ar-condicionado. Exatamente. Você imagina. Muito bem, esse é o nosso programa Momento Rural, estamos chegando ao final e claro, vamos voltar na próxima edição ainda para continuar esse bate-papo com o Alencar, para falar sobre a expansão tecnológica do campo, mas já quero agradecer a você que esteve conosco pelo nosso canal no Facebook, você que esteve com a gente no YouTube também. Alencar, obrigado pela sua participação, até o próximo programa. Obrigado Paulo, é um prazer estar aqui com a Grande FM. Muito bem, um grande abraço, nós voltamos na próxima edição com o nosso Momento Rural. Um abraço e até lá.